18 negócios Sabe o que isso quer dizer? Que você vai terminar esse vídeo hoje e você vai abrir o seu próprio negócio, eu tenho certeza disso E praticamente todos eles você pode fazer em paralelo ao que você faz agora Então não tem erro, é só assistir o vídeo até o final, beleza? Vem comigo após a vinheta Fala empreendedor, fala empreendedor, aqui quem está falando é o Lucas Lima da empresa O Rei da Cabine E nesse vídeo eu quero te falar 18 ideias de negócios lucrativos para abrir hoje no pós-pandemia com baixo ou até mesmo nenhum investimento Beleza? Então já fica aqui comigo no vídeo, já curte o vídeo, deu uma trabalheira desgraçada para preparar essas 18 ideias de negócio para você Hoje eu falei, eu quero fazer com que quem vai me assistir, quem vai assistir esse vídeo, vai sair do vídeo com um novo negócio Com uma nova renda extra e futuramente quem sabe até um novo negócio, beleza? Então já curte o vídeo, já se inscreve no canal, se você não se inscrever no canal, clicar no sininho Quem está perdendo é você, não sou eu, meu tempo já está doado aqui, então faz isso que eu te falei E me segue no Instagram, arroba lucas.limav Então vamos lá, primeira ideia de negócio Designer de tumbes para YouTube E aí você para pensar, designer de tumbes para YouTube É, para para pensar, esse vídeo aqui tem uma tumb O que é a tumb? É aquela capinha de antes de você clicar no vídeo Aquela capinha que chama atenção para o clique Então a tumb é responsável pela maioria dos cliques dos vídeos do YouTube Se você olhar aqui, tem um monte de vídeo sugerido Vai ter todos eles, ou praticamente todos, capas de tumb Capas do YouTube, que seriam as tumbes Conteúdo é rei Todas as pessoas que produzem conteúdo acabam tendo que fazer uma tumb Principalmente os que utilizam o YouTube E o YouTube, falando de vídeo, é o rei do conteúdo Todo mundo que produz conteúdo em vídeo tem que postar no YouTube Então tem uma clientela enorme aí para você poder trabalhar Para para pensar, a única habilidade que você precisa ter É com Photoshop Ah Lucas, já tenho habilidade com Photoshop Beleza, vou conseguir fazer uma tumb? Vai, facinho Lucas, não tenho habilidade com Photoshop Simples, vai no YouTube, escreve Como criar tumbes para o YouTube E aí vai surgir um monte de vídeo passo a passo lá Você vai aprender a fazer, instalar o Photoshop no seu computador E mandar pau Lucas, não quero trabalhar com Photoshop Tem aquele site canvas E aí você pode criar pelo canvas mesmo Então é gratuito também, tem N possibilidades para você Agora para para pensar Imagina que você tenha planos recorrentes Onde o cliente te paga mensalmente Você tem um plano de 4 tumbes por mês, 6 tumbes por mês 8, 10 tumbes por mês, enfim E aí varia de 90, sei lá, 150, 200 reais por mês A pessoa te paga para você fazer essas tumbes E todo mês ele está te pagando Para você continuar fazendo as tumbes para essa pessoa Então imagina um planinho de 150 reais Onde você vai fazer 8 tumbes para o YouTuber São 2 tumbes por semana E você fatura 150 pila Agora imagina se você tiver 10 clientes desse daí É um salário mínimo em meio Com 10 clientes só Só 10 clientes Então é super possível sim Aí você pode ter 15, 20, 30 clientes Cada mês que passa você vai adquirindo novos clientes É uma ideia para você abrir aí na sua casa Em paralelo ao que você já faz Vamos lá, segunda ideia de negócio Delivery Delivery é o seguinte Eu abriria um delivery de lanche E você pode abrir delivery do que você quiser Mas eu abriria um delivery de lanche Abriria a minha paginazinha do Instagram e do Facebook E teria um cardápio simples Nada, nenhum cardápio que você tem Tem que ter um estoque enorme Tudo simples E eu tiraria fotos que levasse a pessoa que está vendo a foto A ter desejo do lanche Aquela foto bem bonita Estilo McDonald's Mas tem que entregar estilo a foto Não é para fazer igual ao McDonald's não Foto bonita, lanche feio Não, não é isso não Bonito Foto bonito Videozinho bonito Montando lanche e tal Tudo bonitinho Show E começaria a distribuir isso daí Por Facebook e Instagram Por meio de tráfego pago Se você não sabe o que é tráfego pago Você pode digitar no YouTube aí Como fazer tráfego pago para delivery E você vai encontrar vídeos explicando isso daí E você vai ver que Você vai fazer esse tráfego pago nos horários que as pessoas Pedem o lanche Vai levar direto para o aplicativo E a pessoa vai comprar lanche com você Eu faria dessa forma Provavelmente Provavelmente O seu concorrente aí Os seus concorrentes Eu sei que já tem delivery de lanche aí Mas os seus concorrentes Não Tem um produto bonito Não tem uma embalagem bonita Não tem uma entrega rápida E muito menos um tráfego pago Para poder levar o seu produto Até o cliente Ou seja Se o cliente descobrir que você existe 99% dos seus concorrentes Não tem essas quatro características Então eu focaria nas quatro De cara Produto bonito Embalagem bonita Entrega rápida E tráfego pago Show Não tem erro Vai dar certo Dá para fazer de casa Em paralelo ao que você já faz hoje Eventos Lucas Mas está saindo da pandemia agora Tem espaço para evento Nunca na história do Brasil Teve uma demanda reprimida Tão grande com eventos Como vai ter agora Nunca na história do Brasil A gente passou por essa demanda reprimida As pessoas querem ter eventos Se você olhar no jornal Você vai ver que já tem gente Indo para a praia Está lotando as praias Ninguém aguenta mais ficar em casa Ninguém aguenta mais ficar em casa Para para pensar comigo Estamos em 2020 Final de 2020 E os eventos Casamento, 15 anos Formatura, festa de criança Eventos corporativos Enfim N eventos Shows E muito mais eventos que existem aí Que estão programados para 2021 Nada aconteceu Quem estava programado para 2021 Continua programado Quem estava programado para 2020 Adiou para 2021 Ou seja Vai ter uma demanda reprimida enorme E para para pensar Nesse momento Em todos os nichos Teve a maior seleção natural De empresas Da história Do Brasil Por que a seleção natural De empresas Por causa da pandemia Nem todo mundo Aguentou passar Pelos seis meses De pandemia Então Você tem uma grande oportunidade De entrar na área de eventos E na área de eventos Eu sou suspeito Para falar Eu sou proprietário Da empresa O Rei da Cabine Você pode entrar www.reidacabine.com.br Tem o site aqui na descrição E nós somos fabricantes De cabines fotográficas Espelho mágico Totens fotográficos Pista de dança E por que que eu sou suspeito Para falar Porque eu vendo isso daí Então é lógico Que eu vou te oferecer isso daí Mas o intuito desse vídeo É você entender Que existe a possibilidade De você entrar na área de eventos E é uma área Que eu domino muito Eu comecei dessa forma E comecei na locação A gente vende Para você alugar E principalmente Eu tenho todo o treinamento Necessário Para você se destacar Nesse mercado Então eu tenho que puxar Sardinha mesmo Para a área de eventos Se você se identifica Com essa área Se você gosta de trabalhar Inclusive finais de semana Ou seja Não vai atrapalhar em nada A sua rotina de hoje Dá para você trabalhar Tranquilo nos finais de semana E aproveitar essa demanda reprimida O que você fecha de evento hoje Você normalmente executa Um casamento Por exemplo Você fecha hoje Você vai executar Daqui a três meses Daqui a seis meses Daqui a um ano Sempre você vai monetizar A sua empresa Antes da data do evento Então eu tenho que acabar Puxando a sardinha Para cá mesmo Eu tenho condições De te treinar Por meio da nossa Plataforma de treinamentos Para clientes Exclusivo para clientes E você faturar Uma boa grana Na área de eventos E a área de eventos Tem uma grande vantagem Um ticket alto Ou seja Um ticket médio Na área de eventos Para esse tipo de serviço Que eu estou falando Pista de dança Cabine fotográfica Totem Espelho mágico Gira em torno Em média De R$1.500 Por evento Ou seja Apenas quatro eventos Dá para você fazer Seis pilas aí Bruto Lógico Mas o custo é baixo Seis mil conto Por mês Com apenas quatro eventos Agora imagina Oito Dez Doze eventos E aí você vai escalando À medida que você vai tendo Mais equipamentos Então beleza Essa seria a terceira ideia Se você tem interesse Em entrar para a área de eventos Você tem duas formas Acessa reidacabine.com.br Tem o site na descrição Conversa lá no chat Com uma das nossas Consultoras de vendas E ela vai poder tirar Todas as suas dúvidas Ou então Vai lá no meu Instagram Arroba Lucas.limav E me chama no direct Me segue Me chama no direct Fala Lucas Quero saber mais Sobre a área de eventos Quero mandar pau Quero trabalhar com vocês Enfim Eu vou poder orientar você E te encaminhar Para uma especialista Que possa tirar exatamente Todas as dúvidas Que você tem Fechou? Vamos lá Quarto Mercado pet Velho Mercado pet E eu vou ser bem mais específico Do que mercado pet em si O futuro do dog walker O futuro do dog walker Esteira para cachorro Pensa assim Um dog walker Que é o passeador de cães Ele tem que sair na rua Com vários cachorros Tudo mais No sol muito quente Não pode passear Que machuca as patinhas Do cachorro Tem um risco de carro Passando na rua toda hora Atropelamento Um cachorro escapar Um cachorro de rua atacar No dia de chuva Também não pode sair Porque ele vai sair na chuva Não tem condição Então eu falo do mercado pet Como? O futuro do dog walker O que seria o futuro do dog walker? As esteiras para cachorro Você pode entrar em Speeddog.com.br Eu vou deixar o site Na descrição também Eu sou sócio Dessa empresa também Ah, só vai falar De empresas que você é sócio? Não, eu vou falar de 18 empresas Eu não sou sócio de 18 empresas Nem perto disso Mas eu tenho que falar Das empresas que eu tenho Porque eu acredito nelas A gente mudou a vida já Várias Então eu preciso passar pra você E vai ter vários negócios aqui Então o futuro do dog walker É esteira para cachorro Imagina o seguinte Você tem uma esteira para cachorro E ao invés de você sair Com vários cães passeando na rua Você pode pedir pra As donas dos cachorros Deixarem na sua casa E você tem uma ou duas Ou três esteiras para cachorro lá E os cachorros passeiam Lá na sua casa mesmo Na esteira para cachorro É um puta exercício físico Bacana pro cachorro Com total segurança Com total escala pra você Mais do que você sair na rua Porque você vai ter mais horas do dia Pra poder trabalhar Você pode ter mais de uma esteira Pode ter uma, duas, três esteiras Cinco esteiras se quiser Enfim Então é uma grande possibilidade pra você Lucas, como é que eu faço Pra conhecer mais sobre a esteira? Speeddog.com.br Tá? Vou deixar na descrição também o site Você pode acessar lá Ou então Vai lá no Instagram Arroba lucas.limav Me manda um direct falando Lucas, quero saber mais da Speeddog Da esteira para cachorro Do futuro do dog walker Eu vou entender o que você está falando E vou te orientar também Beleza? Então vamos lá Próximo Gestor de tráfego local O que é gestor de tráfego local? É o seguinte Lembra que eu falei do delivery Pra você fazer tráfego pago Bababá e tudo mais? Pronto Um gestor de tráfego local Nada mais é do que Um cara que faz anúncios Pra negócios locais Então imagina que tem deliveries Na sua cidade Tem restaurantes Tem loja de roupa Tem dentistas Tem nutricionistas Tem médicos Tem enfim N profissionais Psicólogos Enfim N profissionais N empresas E você pode fazer o tráfego local Pra essas pessoas Que nada mais é do que Você fazer anúncio no Google Ads Você fazer anúncio no Facebook Ads E no Insta Ou seja O gerenciador de anúncio no Facebook Você faz anúncio no Facebook E no Insta Instagram Beleza? Então você pode ser um gestor de tráfego local E é muito bom isso daí Porque é o seguinte Você pode cobrar Pra quem tá começando Uns 400 a 600 reais Tranquilamente Pra poder fazer essa gestão de tráfego Fora o dinheiro de investimento De tráfego Então a pessoa pode Te pagar a mensalidade bonitinho E você vai trazer resultados Vai trazer vendas pra ela E no momento que você traz vendas Pra empresa Ela nunca mais vai te largar Porque ela sabe que Estar próximo de você É lucrativo Lucas, não sei nada de tráfego pago Pra negócios locais Então O que você precisa fazer? Ou você compra um curso Pra poder Se aperfeiçoar Pra poder entender Como é que funciona Ou Mais uma vez Vai no YouTube Aqui no YouTube No caso Não agora Depois do vídeo E procura Tráfego pago Pra negócios locais Eu tenho certeza Que você vai encontrar Bastante informação relevante aí Vira um final de semana Feito um louco Estudando Pra segunda-feira Você começar a executar De nada adianta Se você só estudar Se você não executar Beleza? Vamos pro próximo então Cloud Kitchens Ou cozinhas compartilhadas Cloud Kitchens Seria cozinha na nuvem Alguma coisa do tipo Mas Pensa assim Cozinha compartilhada É a nova moda Tem vários nomes Dark Kitchens Cloud Kitchens Enfim Cozinha compartilhada Que é o que eu tô falando aqui agora Pensa o seguinte Você tem um delivery de lanche Eu não Se você for montar um espaço De cozinhas compartilhadas Pra outras empresas Chegarem até você Sairia caro investimento Mas para pra pensar o seguinte Você tem uma estrutura Seja em casa Seja aonde for É um lugar alugado Enfim Mas você tem em casa Um delivery de lanche Para pra pensar comigo Você não precisa De outro local Pra abrir outro delivery Você pode abrir um delivery de pizza Um delivery de sushi Um delivery de massas Enfim N possibilidades Com o mesmo endereço Com a mesma estrutura A única coisa que vai mudar São nomes diferentes De empresas Então Por que Cloud Kitchens Cozinha na nuvem Por que Cozinha compartilhada Porque com uma cozinha só Você consegue Fazer vários tipos De produtos diferentes E isso daí Vai te ajudar A ter receitas diferentes Então Esse termo aí Tá na moda Tem grandes players Aí do mercado Como MyFood Uber Eats Enfim Que estão investindo Em cozinhas compartilhadas Aqui no Brasil Principalmente grandes capitais Mas não importa Se você mora no interior Numa cidade pequena Todo momento Todo dia Tem alguém pedindo alguma coisa E se você tem Um delivery de lanche Um delivery de pizza Você consegue vender Muito mais Do que você ter Só um delivery de lanche Ou só um delivery de pizza Isso na sua cozinha Você pode ter duas lojas Diferentes No iFood No SoMuch SoMuch Uber Eats Enfim Não sei qual aplicativo Tem na sua cidade Mas você pode ter Mais de um delivery Aí utilizando Esse conceito De cozinha compartilhada Vamos lá Sétimo negócio Consultor de Google Meu negócio Consultor de Google Meu negócio Nada mais é do que Colocar a empresa As empresas As empresas aí na sua cidade Depoimentos 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 não Avaliações dos clientes Pedir para o dono Solistar dos clientes Que avalie Enfim Para poder ranquear melhor No Google Local Que é o Google Meu negócio Ou seja O Google lê Aonde Que localização A pessoa está Procurando alguma coisa Loja de roupas Em Campinas E a pessoa vai E o Google vai Ler Quem está no Google Meu negócio Cadastrado E vai ranquear De acordo com O seu algoritmo Então você pode ser Um consultor De Google Meu negócio Beleza Oitavo negócio Edição de vídeo Para campanha política Estamos em 2020 E vai ter campanha Para vereador E prefeito Se não me engano é isso Eu tenho uma empresa De edição de vídeo Não se preocupa Não vou fazer propaganda Da minha empresa Para você Eu só quero te dizer Que não para de surgir A minha empresa De edição de vídeo É de edição de vídeos De conteúdo Então a gente não edita Qualquer tipo de vídeo Tá Então não para De chegar pedidos De orçamento Para campanha política Então tem muita demanda Tem agências Que fazem O marketing Desses políticos Tem os próprios políticos Que fazem por conta própria Enfim Então tem demanda sim Para edição de vídeo Para campanha política Tem várias demandas E hoje o mundo Tá cada vez mais digital Vai ter muito mais Candidatos nesse ano Indo para o digital Indo para o Instagram Indo para o Facebook Indo para o YouTube Do que teve Nas últimas eleições De dois anos Ou quatro anos atrás Então cada vez mais Tende a aumentar isso daí E é um É o tipo de negócio De oportunidade Tem campanha política Agora você Engata aí no meio E começa a editar Esses vídeos Mesma ideia De você chegar E começar agora E editar até o dia Da campanha E aí você põe Uma grana extra Boa aí No seu bolso Ah Lucas E como que isso daí Seria um negócio Para mim Para pensar Se você tem Um negócio De edição de vídeo De campanhas políticas De campanhas políticas Nada te impede De ter outros produtos Voltados para edição De vídeos Também depois Você não precisa Continuar a campanha política Enquanto não é época de eleição Quando voltar a época de eleição Você engata de novo Mas enquanto não tem Você pode editar vídeos Para outros fins Beleza? Vamos lá Nome ideia de negócio Criador de páginas De capturas E de vendas Para infoprodutores Para pensar comigo Nunca na história Tivemos tanto Infoproduto Na internet Tantos cursos digitais E Sabe o que esses cursos Têm em comum? Todos eles Têm uma página de captura Ou uma página de vendas Ou os dois Página de captura Nada mais é Do que aquela página Que você entra Tem algumas informações E tem uma isca digital Tipo um ebook Ou um vídeo gratuito Só que em troca De assistir o vídeo gratuito Ou de repente Fazer o download Do ebook gratuito Você deixa um e-mail lá Então nada mais é Do que criar essas páginas De captura E Página de vendas Nada mais é Do que a página de vendas Do produto Onde vai ter uma série De informações do produto Vai ter o link Que leva para de repente O Hotmart A Eduz A Monetize Que são plataformas de venda Voltada para Produtos digitais Então tem muita demanda Para isso Para pensar comigo O infoprodutor Já tem que gravar o curso Já tem que fazer O marketing do negócio Já tem que pensar No que ele vai gravar Tem que cuidar Dos alunos que já existem Dar suporte Enfim Nem todo infoprodutor Vai querer criar A própria página Nem todo infoprodutor Vai querer editar O próprio vídeo E aí abre novas possibilidades Para você também Pensa comigo Se nem todo infoprodutor Vai querer criar Página de captura Ou página de venda Você pode criar Lucas Não sei nada De criar site Tem ferramentas Hoje no mercado Que tem tudo Muito fácil Para você criar Tudo com cliques Tudo com coisas Simples Arrasta e solta Clica aqui E coloque lá Enfim Um exemplo Lead Lovers É uma É uma ferramenta É um site Que você pode assinar E você tem a possibilidade De criar essas páginas Sei lá Click Pages Enfim Tem N possibilidades Você pode jogar no Google Até o Wix faz Você pode jogar no Google Ferramentas Ou sites Para criar Além de pages Ou sites Para criar Página de captura Ou sites Para criar Página de vendas Vai sair uma lista Enorme lá E aí você Desenrola isso daí E monta o seu próprio negócio De criar Páginas de captura E páginas de vendas E olha só É rápido de criar E bastante lucrativo Quando você faz Uma puta página de vendas Legal Uma puta página de captura Legal Você com certeza Vai ser indicado Para esse infoprodutor Para outros infoprodutores Próximos dele Esse tipo de gente Tem muito networking Conhece muita gente Participa de muitos grupos E com certeza Ele vai te indicar Sem falar que Um infoprodutor Não fica em um produto só Normalmente Ele cria o primeiro Depois cria o segundo Depois o terceiro E aí vai Beleza? Então é uma grande possibilidade Para você também Vamos lá Vamos para o próximo Deixa eu baixar aqui Criador de identidade visual Logo ou marca Capa para YouTube Capa para Facebook Instagram Cartão de visita Enfim Para para pensar comigo Hoje O mundo digital Você vai começar A produzir conteúdo O seu cliente Vai começar a produzir conteúdo Ele vai precisar logo de cara Uma logo A logo Ele tem que colocar no site A logo Ele tem que colocar no YouTube A logo Ele tem que colocar no Instagram No Facebook Enfim O YouTube Você tem que fazer uma capa Para o YouTube O Instagram Você pode criar A identidade visual Para as postagens do feed Tem N possibilidades Para você trabalhar Com identidade visual E você pode fazer um pacotão Tipo Ah beleza Pacotão Com capa do YouTube Logo ou marca Capa do Face Capa do Enfim N coisas Por R$497 Ou R$397 Enfim A pessoa vai te contratar Você vai fazer Vai entregar para ela Tchau tchau Acabou o serviço Show Fulano de tal Meu cliente querido Me indica para um colega seu Me indica para um colega seu Estou começando agora Quero fazer esse negócio dar certo Minha empresa é nova Me indica para um colega seu Que eu vou caprichar E na próxima vez Você precisar de mim Eu te dou um desconto bacana Pronto Show Beleza E você sai multiplicando Isso daí Como que você capta cliente Nisso daí Cara Tem N possibilidades Uma delas é o tráfego pago Lucas não entende nada Do tráfego pago Tudo bem Você pode correr atrás De empresas locais Ou por meio do YouTube Por meio do Facebook Por meio do Instagram Produzir o seu próprio conteúdo E mostrar que você entende De fazer esse tipo de coisa Como que eu crio uma logomarca Se você não sabe criar Se você não tem habilidade No Photoshop E quer trabalhar com esse tipo De serviço Vai no YouTube Procura tutoriais De como criar uma logomarca E aí vai Beleza? Vamos para o próximo Edição de vídeos animados Lembra que eu falei Que na edição de vídeos Tem N possibilidades? Edição de vídeos animados Aqueles desenhinhos Que aparecem Aparece uma mãozinha Tipo desenhando Enfim Tem N empresas Que precisam fazer Esse tipo de vídeo Para vídeo de anúncio Para vídeos tutoriais Para explicar o produto Ou serviço Que a empresa tem Então tem N possibilidades E como que você cria Isso daí Se você não sabe desenhar? Já tem empresas No mercado Plataformas no mercado Que você simplesmente Assina a plataforma E ela mesmo Já te dá as opções Você Ah, eu quero desenhar Um bonequinho Você clica lá no bonequinho E ela já sai fazendo bonequinho Você pode fazer locução Para isso daí Enfim Tem várias plataformas Uma delas Um exemplo Vídeo Scribe Vídeo Scribe Outro exemplo Pou Tum Então tem N plataformas Que já fazem Isso daí para você Só precisa montar O roteirinho Ter a ideia A criatividade E criar o vídeo Aí interativo Ilustrativo Para as empresas Então é mais uma possibilidade Você pode fazer Mais uma vez Te falo Daí da sua casa Em paralelo Ao que você faz hoje Vamos para o próximo Esse é muito legal Canal do YouTube De receitas Para para pensar comigo Se você tem habilidade Na cozinha Ou alguém da sua casa Tem habilidade na cozinha Você pode abrir um canal No YouTube De receitas Ah Lucas E como que eu monetizo isso? Você tem que produzir conteúdo Para para produzir as receitas Vai lá Todo dia produz uma receita nova Ah Lucas Não tem um tempo Todo dia Então todo final de semana Produz umas duas receitas novas Para postar durante a semana Como que você monetiza? Duas formas Assim de cara Eu já falaria duas formas Primeiro é o AdSense Ou seja O YouTube Do Google Ele te monetiza De acordo com as propagandas Que aparecem nos seus vídeos E dá para monetizar bem Com isso daí A médio e longo prazo Vídeos de receita Tendem a dar muito clique Se você cozinha bem Se você tem ideias boas De receita Ou alguém da sua família tem Você pode iniciar um canal No YouTube E ganhar com o AdSense Que nada mais é Do que esses Sabe aquelas propagandas Que aparecem? Por exemplo Você está aqui assistindo De repente Aparece uma propaganda Cada vez que aparece Uma propaganda dessa Meu canal é monetizado O seu canal pode ser monetizado Então você pode começar Um canal desse E uma outra forma De monetizar Que eu acho bem legal também É de repente Você ter algum tipo De curso na área Por exemplo Um curso voltado Para aprender a fazer doces Para vender Na sua casa Ou de repente Saiba Aprenda X receitas Fitness Para poder emagrecer em casa Para quem não tem muito tempo De fazer comida E tem N possibilidades Um ebook De receitas fit Que podem ser congeladas Tem N ideias Para você trabalhar Ou de repente Você começa a fazer Receitas famosas Aí que a gente vê Costelinha do Outback Se você botar Costelinha do Outback No YouTube Com certeza vai aparecer Um monte de vídeo Ensinando a fazer Então você pode fazer Um canal no YouTube Começar a gravar vídeo direto Ter o seu curso Lá Onde você vai ensinar A pessoa alguma coisa Voltado a receitas Voltado ao que você faz No canal E principalmente Também A médio e longo prazo Monetizar com o AdSense Então é mais uma ideia Um canal do YouTube De receitas Porque dá muito clique Receita dá muito clique Vamos lá Próxima ideia de negócio Automação residencial Ó Eu queria muito Fazer automação residencial Na minha casa Só que É difícil encontrar Esse tipo de profissional Em cidades pequenas Normalmente você encontra Em cidades maiores E acaba sendo muito caro Apesar de o material Pra fazer automação Não ser tão caro Então Meio que Há uma oportunidade aí Tipo Você acender as lâmpadas Pelo aplicativo do celular Você ligar um ar-condicionado Você Fechar e abrir cortinas Aquelas cortinas elétricas Enfim Tem essa possibilidade Agregado a automação residencial Você pode colocar Instalação de câmeras também Enfim Tem N possibilidades Voltado pra Residência Que as pessoas precisam As pessoas pedem As pessoas buscam E provavelmente Na sua cidade aí Tá em falta disso daí Beleza? Como que você aprende isso? Youtube Dá pra se fazer No seu tempo extra também Vamos lá Vamos pro próximo Eu tô falando meio rápido Senão a gente vai fazer Dois dias de vídeo aqui E eu quero fazer Com que esse vídeo Te tire da zona de conforto Você vai ter que escolher Um desses negócios aqui Começar já Pá Começar já Beleza? Empresa de cortar grama Relaxa Não vou pedir pra você Sair cortando grama Por aí não Eu sempre penso Em uma forma De você ter alguma escala Então para pra pensar o seguinte Uma empresa de cortar grama Não tô falando Pra você ser cortador de grama Tô falando Pra você abrir uma empresa De cortar grama Você pode ter pessoas Bairros tem aí Que tem grama Que tem grama Na frente da casa Enfim Quantas pessoas Quantos moradores Aí na sua cidade Tem quintal Tem jardim Tem N possibilidades Voltada pra isso daí Mas não seja O cortador de grama não Pensa mais alto Pensa maior Seja a empresa De cortar grama Comece pequeno Terceirizando Esse serviço Você capta o cliente E ao invés de você ir lá Pede pra alguém ir lá Vai lá e contrata um cara Para pra ir lá Isso daí já vai te gerando Algum tipo de networking E você pode montar Sua própria empresa De cortar grama Mas para pra pensar antes Quem que você pode atingir Com esse tipo de serviço Pegando o mesmo gancho De cortar grama Você pode montar Uma empresa de manutenção De piscina Eu tenho piscina em casa Eu pago R$200 por mês Pra poder fazer a manutenção Fora os produtos É só mão de obra R$200 só pra ir o cara lá Duas vezes por semana R$200 por mês eu pago Procaria duas vezes por semana E cuidar da piscina Ele vai segunda e sexta-feira E você pode Imagina Ter 10 clientes A R$200 Ou a R$150 Que seja Já dá R$1.500 Por mês de renda extra Bonitinho Pra você fazer No seu tempo extra E mesma ideia Vai atrás do condomínio Normalmente quem tem Casa em condomínio fechado Tem piscina Normalmente quem tem Casa em um bairro bom Tem piscina E aí você corre Atrás dessa turma aí Pensa nos porteiros Pensa em Quem você conhece Que conhece alguém E aí você começa a fazer Sua primeira clientela Pensa grande Mesma coisa Se você tem a habilidade Pra ir lá e fazer Show Quer aprender no YouTube Você consegue aprender também Mas Se você pensa Em um negócio Para depois você expandir Você tem que pensar Em alguém que você possa Terceirizar esse serviço Dessa forma De repente você consegue Atender duas casas Ao mesmo tempo Três casas ao mesmo tempo Enfim Até você poder Ter um negócio Realmente que é lucrativo E você conseguir Contratar o seu próprio Funcionário aí Beleza? Vamos pro próximo Criador de sites Institucionais Para profissionais liberais Para pensar comigo Quantos dentistas Quantos médicos Quantos psicólogos Quantos profissionais liberais Advogados Enfim Tem aí na sua cidade Um monte E a maioria deles Principalmente se você estiver Numa cidade do interior Não tem site Então é uma grande possibilidade Você criar site Para esse tipo de público Ah Lucas Não sei nada de criar site Põe na cabeça Wordpress E um tema Que você consiga Utilizar para todos Eu uso bastante Um tema Chamado Div Ele tem vários Templates de site Vem praticamente Tudo prontinho Tudo arrasta e solta Facinho Facinho Para fazer vários Tipos de site Ah tem outra ferramenta Tem o Elementor Inclusive ele tem a versão free Versão gratuita Então dá para você Trabalhar com Wordpress E Elementor Lucas mais uma vez Não sei trabalhar Com site Não tem problema Youtube Como criar site institucional Com o Wordpress Ou de repente Com o Wordpress E Elementor Enfim Tem várias possibilidades Aí para você Poder criar O site institucional Dos profissionais liberais Aí da sua cidade Para pensar comigo Você não precisa cobrar Muito caro não Para você começar A fazer clientela logo De repente 700 reais Fazer um site institucional Bonitinho Legal Top 10 fechamentozinhos É sete pila É sete pila Que você coloca no seu bolso Ah mas é Tem gente que cobra mais barato Ah tem gente que cobra mais caro Não importa O importante nesse momento É o que? É você entender Que você tem que fazer um portfólio Não tem problema Você cobrar um pouco mais barato Quando você está na fase de portfólio Ou de repente Até fazer de graça Quando você está na fase de portfólio Não tem problema O problema é você Cobrar barato sempre O problema é você Não conseguir crescer Ao longo do tempo E se você não crescer Ao longo do tempo A culpa é sua Você que não estudou Você que não executou As ideias que deveria executar Décima sétima Vamos lá Bom Canal do Youtube Com resumo de livros Ou de repente Até audiobooks de livros Isso daí é mais Para quem gosta de ler Se você não gosta de ler Esse tipo de serviço Para você vai ser Uma desgraça danada Então é melhor Só se você gosta de ler Para pensar Você pode ter um canal no Youtube E todo livro que você lê Você faz um resumo E faz um vídeo Com o resumo do livro Ou você pode Fazer um audiobook do livro Onde as pessoas vão poder Escutar onde elas estiverem E você pode fazer Oferecer uma versão Paga Como se fosse uma assinatura O cara paga R$19,90 por mês Alguma coisa do tipo E tem livros exclusivos Que foram lançamento agora Recebe primeira mão Você pode colocar A possibilidade De o cara baixar o áudio MP3 Tanto da resenha Do resumo Quanto do audiobook inteiro Do livro inteiro Então é uma outra possibilidade Que você pode ter Um canal do Youtube Falando de livros Principalmente para empreendedorismo Esse tipo de livro Tem muito engajamento Empreendedorismo Autoajuda E tudo mais Um canal motivacional Enfim Tem N possibilidades Seguindo essa linha De canal no Youtube Mas a ideia do audiobook O resumo de livros É porque você consegue De repente fazer uma assinatura Onde a pessoa paga mensal E ela tem vários benefícios E dá para você pensar Em mais benefícios Eu tive só algumas ideias Só para te cutucar E você conseguir agir Já de início Mas dá para você ter várias ideias E vamos para a última ideia De negócio Empresa de instalar Ar-condicionado Pensa o seguinte Todo mundo precisa Na sua cidade Um monte Todo mundo não Um monte de gente Precisa instalar um ar-condicionado Precisa fazer manutenção No ar-condicionado Quem já tem ar-condicionado Aqui na minha cidade Custa de R$250 a R$300 Para instalar o ar-condicionado A manutenção Não lembra quanto custa Não sei se é R$80 Ou R$100 e poucos reais Alguma coisa assim Não me recordo mesmo Mas a manutenção De seis em seis meses Você tem que fazer Eu acho que é R$80 De seis em seis meses Você tem que fazer E aí para para pensar Você vai lá Tem um negócio Uma empresa De instalar ar-condicionado E fazer manutenção De ar-condicionados E você faz Tipo uma cartelinha Cola no ar-condicionado Ou sei lá Pede para a pessoa Guardar alguma coisa do tipo Onde vai dizer já para ela Quando é a próxima manutenção A última manutenção feita E a próxima manutenção E ao mesmo tempo Você tem a sua planilha O seu software no computador A sua planilha do Excel Falando Cliente fulano de tal Tem que fazer manutenção No ar-condicionado Sei lá Daqui a seis meses Então você vai colocar A data lá Dia 21 do 12 Enfim De 2020 Um exemplo Instalar o ar-condicionado Você pode instalar também E você já marca Sua cartelinha Para saber A próxima vez Que a pessoa Tem que fazer manutenção O que é manutenção? É o filtro Que tem que ser limpo A limpeza do filtro do ar O gás Do ar-condicionado Enfim Tem N possibilidades Para você Beleza? Então monte uma empresa De instalação De ar-condicionado Agora é o seguinte São 18 ideias De negócios lucrativos Para você abrir hoje No pós-pandemia Com baixo nenhum investimento O que você tem que fazer agora? Me fala aí Executar Corre atrás Me segue lá Arroba lucas.limav No instagram Manda um direct Me manda Todo dia eu abro Caixinha de perguntas Nos stories Me manda uma pergunta Do que você pensa De negócio Qual a ideia de negócio Deixa aqui no comentário Lucas Estou pensando Uma ideia de negócio tal O que você faria Se você fosse abrir Esse negócio tal? Se vier alguma ideia na cabeça Eu já te passo Logo aí no comentário Então curte a bagaça Aqui do vídeo Se inscreve no canal Me segue no instagram Deixe um comentário abaixo E a gente se vê No próximo vídeo Valeu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau! E aí